Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Denúncia de tráfico de drogas lidera as ligações para 181. Novas regras de fiscalização ao trabalho escravo no Brasil. O desmatamento na Amazônia teve redução. Os moradores de Belém estão fumando menos. Brasil possui a maior carga tributária do mundo. Nos últimos 10 anos, o brasileiro ficou mais obeso. Farmácias devem ter o descartômetro de medicamentos vencidos ou fora de uso. Amigas do Peito realizam um trabalho de informação sobre o câncer de mama. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre automedicação. Hoje é quinta-feira, 19 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do tráfico de drogas que encabeça o número de denúncias do Disque Denúncia da Polícia Civil. O número 181 está disponível para a população desde 2006 e recebe denúncias de crimes e problemas estruturais, como ruas fechadas. 181, discado em um aparelho celular ou mesmo no telefone fixo e pronto. Você participa da segurança da sua comunidade. Hoje nós temos entre 60 e 80 ligações por dia. Isso é um número significativo. Nós funcionamos 24 horas por dia e a pessoa pode utilizar o serviço que o sigilo é garantido. E também ele tem uma forma de acompanhar a denúncia, porque ele recebe o número, o número do protocolo. Ele pode ligar para cá depois e o atendente verifica qual foi o andamento dado a denúncia dele. O Disque Denúncia existe no Pará desde 2006 e integra vários órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado. O serviço recebe em média 60 ligações por dia. No ano passado, foram 38.662. Apesar do número de trotes ainda ter sido alto, a maioria das chamadas foi válida. Quase a metade, 11.304 denúncias, estavam relacionadas ao tráfico de drogas. Com relação ao tráfico de drogas, perturbação do sossego, foragidos e também denúncia de pessoas envolvidas com homicídio. Somente neste primeiro semestre, as denúncias sobre tráfico de drogas superam 6.500 ligações. A ação dos cidadãos de ligar e denunciar permite que a Polícia Civil faça o mapeamento dos pontos de tráfico e trabalhe em conjunto com a Polícia Militar. Atualmente, o Comando de Polícia da Capital, através do Comandante Coronel Raiol, solicita as informações para fazer uma intensificação do policiamento aos finais e semanas, para inibir mais essa circulação de traficantes. Porque, por onde eles andam, aumenta o número de roubos, furtos, homicídios. Mas, por outro lado, isso é uma ação mais ostensiva. Por outro lado, a Polícia Civil recebe, através da DENARC, ou mesmo das seccionais ou superintendências, as informações. Só que aí demanda mais tempo, porque é um caráter investigativo. Tem que levantar o local, tirar foto, constatar as informações, para que o delegado solicite, mandar de busca para o juiz. De 2006 para cá, as denúncias têm aumentado e contribuído com o trabalho de segurança pública. A orientação é que os cidadãos continuem denunciando. É importante que a população utilize o disco de denúncia, realize a denúncia, que ele terá a garantia do sigilo. E alguma resposta será dada ao usuário. Isso que é importante. Pedir a colaboração de todos, da imprensa, para sempre divulgar 181 e dizer que a ligação é gratuita, seja fixo ou celular. O Ministério do Trabalho divulgou esta semana novas regras de fiscalização ao trabalho escravo no Brasil. A decisão não agradou muito as pessoas que consideram as regras um retrocesso ao país. A portaria publicada no último dia 17 no Diário Oficial da União traz como novidades principalmente as fiscalizações. A partir de agora fica proibida a divulgação dos nomes das empresas que cometem o crime. Esta só poderá ser divulgada com determinação expressa do Ministério do Trabalho. Além disso, será obrigatória a presença de uma autoridade policial na fiscalização, que terá que emitir um boletim de ocorrência para abrir o inquérito e, a partir disso, começar a apurar as causas. Especialistas dizem que a decisão é um retrocesso e pode tornar ainda mais difícil comprovar o trabalho escravo e, de sobra, protege às empresas. Antes das novas regras, para caracterizar como trabalho escravo, o fiscal teria apenas que identificar se a pessoa estava em condições de trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes ou restrição de locomoção por razão de dívidas e que violem a dignidade humana e a legislação trabalhista. Segundo o Ministério do Trabalho, entre os anos de 2015 e 2016, o número de pessoas libertadas por situações análogas à de escravo caiu 34% em todo o Brasil. E agora vamos falar de meio ambiente. Segundo números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento na Amazônia teve redução de 19% no estado do Pará. O percentual corresponde a 2.413 km² entre o período de 1º de agosto de 2016 a 31 de julho deste ano. Os números foram divulgados nesta semana e apontam uma redução do desmatamento da floresta amazônica. No mesmo período do ano anterior, o desmatamento da floresta no Pará foi de 2.992 km², uma diferença de 579 km² em relação a 2016. Alguns estados da Amazônia Legal obtiveram resultados positivos e conseguiram reduzir as taxas de desmatamento. Estes foram Tocantins, que recuou em 55% às áreas desmatadas, e Roraima, com descréscimo de 43%. Por outro lado, o estado do Amapá aumentou em 82% a área de floresta desmatada neste ano. No ano passado, foram detectados 17 km². E nesse ano, 31 km² de desmatamento. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, 1.345.215 pessoas vivem atualmente em extrema pobreza no Pará. Ou seja, são famílias com renda mensal per capita de até R$ 85,00, conforme a lei que regulamenta o programa Bolsa Família. Os dados do IBGE ainda apontam que, dos 20 municípios com menor índice de desenvolvimento humano, o IDH, nove são da Ilha do Marajó. Entre eles, Melgaço, com IDHI de 0,41, Chaves, com 0,45 e Bagre, com 0,47. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre saúde. Na saúde, especialistas afirmam que automedicar-se traz riscos à saúde, pois a ingestão de substância de forma inadequada pode causar reações e até a morte. Sobre isso, Larissa Cristina conversa com o médico Iud Magalhães, clínico geral. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Uma pesquisa divulgada este mês pela Organização Mundial da Saúde revelou que, no Brasil, 68% dos brasileiros se dedicam à automedicação quando sentem algum tipo de dor ou algum incômodo. Mas isso pode se revelar um perigo. Por isso, este é o tema da nossa entrevista de hoje. Aqui ao meu lado está o doutor Iud Magalhães. Ele é médico de família e vai falar um pouquinho para a gente sobre esses perigos da automedicação. Se você tiver alguma pergunta ou quiser participar da nossa entrevista, envia uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 9802-3444. Doutor Iud, vamos começar falando por que essa automedicação pode ser tão perigosa. Eu queria cumprimentar o telespectador daqui da TV Nazaré e obrigado pelo convite. Bem, a automedicação tem um risco muito grande para a saúde das pessoas. Você não conhecer um medicamento e usar sem saber o seu efeito colateral, a sua interação medicamentosa com outros medicamentos é muito danoso, pode ser muito danoso à saúde. E a gente observa hoje em dia que com a complexidade da medicina, com o avanço também de algumas técnicas diagnósticas, do tratamento, está cada vez mais frequente o intervencionismo. Então, as pessoas sofrerem muita intervenção, tanto do médico, quanto a auto-intervenção. Então, quando ele precisa, ele vai lá na farmácia, tem a facilidade e acaba se automedicando. Isso pode trazer um prejuízo, já que os efeitos colaterais podem ser danosos. O que as pessoas não entendem, doutor, é que elas podem tomar aquele medicamento porque elas estão com um problema inflamatório. Ele vai tratar aquela situação, mas por outro lado vai prejudicar. Prejudicar um medicamento, ele sempre tem esses dois lados? Ele beneficia por um outro lado e prejudica? Isso. A gente observa que os medicamentos, a gente demora um tempo para ensinar o aluno, para ensinar o médico em formação, para que ele aprenda todos os efeitos do medicamento. E hoje em dia, na medicina, a gente observa também que um dos problemas é o diagnóstico. Chegar no diagnóstico correto, saber realmente o que a pessoa tem, que aquele sintoma é causado por uma patologia, é muito complexo. Então, isso é complexo para o médico, para o médico pós-graduado, com especialização, com doutorado. Imagina para uma pessoa que não estudou essa área. Então, saber realmente se aquele sintoma foi causado por aquela doença é muito difícil. Partindo disso, usar o medicamento para aquele sintoma pode ser muito pior, já que você não sabe realmente os efeitos adversos. E todos os medicamentos passam por processos químicos, metabólicos e têm seus efeitos. Então, a gente precisa conhecer esses efeitos e saber para que aplicar. E, além disso também, Larissa, não é uma regra. O paciente está com uma dor de cabeça, ele vai usar aquele analgésico. Não. O paciente hipertenso sempre vai usar um anti-hipertensivo para a hipertensão. Não. Cada pessoa é diferente da outra. Cada outra tem sua individualidade, sua história de vida, a fisiologia do seu organismo. Então, são pessoas diferentes. E hoje a gente luta e diz que a medicina tem que ser centrada na pessoa. Então, focado no indivíduo, dentro da sua realidade, da sua família, da sua comunidade, mas focado nele, não na doença que ele tem. Os medicamentos mais consumidos por conta própria, segundo essa pesquisa da Organização Mundial da Saúde, doutor, são os analgésicos com 88%, os anti-inflamatórios com 67% e os antiácidos. Quer dizer, o risco é maior porque são medicamentos que a gente pode recorrer a qualquer momento, estão disponíveis em qualquer farmácia. Esses aqui, eles causam muitos prejuízos se forem utilizados incorretamente? São medicamentos com uma venda muito grande, são medicamentos comuns. As pessoas utilizam com uma frequência muito grande e os médicos também prescrevem com uma frequência relativamente alta. E a gente observa que analgésico, ele pode dar problemas hepáticos, pode dar problemas renais, anti-inflamatórios, principalmente problemas de gastrite e problemas também renais. E hoje a gente observa que os antiácidos, que foram muito tempo utilizados, até de forma contínua, mesmo com prescrição médica, hoje já não. Tem pesquisas que mostram que o uso crônico de um medicamento antiácido, ele pode causar problemas de memória, de absorção de vitamina, de proteína, de glicose, e também problemas renais, crônicos, para quem utiliza de forma indevida. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses medicamentos, porque a facilidade é muito grande do acesso a eles. A gente fala dessa facilidade para as pessoas que têm proximidade, a farmácia, as pessoas que estão em grandes cidades, que possuem grandes redes. Mas quando a gente fala, doutor, principalmente aqui na região amazônica, da dificuldade de acesso à unidade de saúde, a um profissional médico, essas pessoas não têm a quem recorrer. O que elas podem fazer nesse sentido? Exato. Esse é um problema geral, e eu ia chegar nesse ponto, que muitas vezes a automedicação não é uma opção do paciente, ele se automedicar ou não. Ele realmente precisa porque ele não tem acesso. Então a melhora do serviço público de saúde, a garantia do acesso a todas as pessoas, da universalidade, da integralidade, da coordenação de cuidado, que são princípios da atenção primária, eles têm que ser trabalhados e ampliados também. Então esse acesso à população tem que ampliar. E quando não tem o acesso, eu acho que as orientações devem partir principalmente do serviço de saúde mais próximo que você tenha. Mesmo que não tenha um colega médico, ele pode ter, por exemplo, no interior do Pará, nós temos um programa chamado Telesaúde na universidade, que o profissional de lá da unidade de saúde, lá de longe, lá do interior, ele pode entrar em contato pela internet ou até pelo telefone com um profissional especializado na área para fazer as orientações adequadas para esse medicamento. É outra via que pode ser utilizada. Agora, outra situação que a gente tem relacionada a esse forte consumo de medicamentos, doutor, é que muitas vezes os próprios médicos têm enormes receitas, acabam fazendo com que o paciente ingira muitos medicamentos. Isso também é complicado? Muito, Larissa. Um dos princípios primordiais da medicina chama-se primum non notere. Primeiro, não causar o dano. Isso está relacionado a evitar excesso de procedimentos, excesso de medicamento, intervenções médicas desnecessárias que levem a um prejuízo ao paciente. Isso se chama, hoje em dia, um conceito que é muito divulgado, que chama-se prevenção quaternária, que é realmente evitar a hiatrogenia. Uma das grandes causas de problemas em pacientes é o médico. Então, nós precisamos também reestudar, trabalhar essa questão no meio acadêmico para que a gente evite a hiatrogenia, evite que prescrevamos muitos medicamentos e que esses medicamentos em interação associada causem dano ao paciente. Então, esse é um dos principais princípios hoje, a prevenção quaternária. A gente precisa realmente prescrever o necessário, o fundamental, especificamente para cada pessoa, com as suas diferenças, com as suas realidades, dentro da sua família. Quando a gente fala desses perigos da automedicação, que conselhos o senhor deixaria para as pessoas? O que elas podem fazer relacionado a isso? É sempre importante ter orientação médica, sempre importante. Como a saúde é complexa, nós temos que ter uma decisão compartilhada em interação, profissional de saúde, em equipe, claro, sempre com enfermeiro, psicólogo, nutricionista, em equipe, mas também em conjunto com o médico e com a sua família. Essa discussão, esse trabalho em conjunto é fundamental para que tome a melhor decisão, para tratar melhor o problema que aquele paciente ou aquela família tenha. Tá certo. Doutor, a gente agradece a sua presença aqui no Nazaré Notícias. Se você ficou com alguma dúvida e quiser ainda mandar uma mensagem para a gente, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. A gente envia para o doutor Yud e ele responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutor Yud. Uma pesquisa aponta que os moradores de Belém estão fumando menos e assim evitando os seus familiares aos riscos do tabagismo passivo. Segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em oito anos foi registrada uma queda de 58% no número de fumantes passivos em domicílios, caindo de 16% em 2009 para 6,6% no ano passado. Comparada com outras capitais, Belém é a nona cidade do ranking. Quando observado o sexo, as mulheres da capital paraense apresentaram maior prevalência de fumantes passivos em casa, em comparação com os homens. No Brasil inteiro, o índice apresentou queda de 42,5%, com destaque para as capitais Cuiabá e Rio Branco. Fumante passivo é aquela pessoa que não fuma, mas que acaba inalando fumaça de produtos derivados do tabaco. Essa fumaça se difunde no ambiente e faz com que as pessoas ao redor inalem a mesma quantidade de poluentes que os fumantes ativos. Segundo a OMS, em 2013, o tabagismo passivo foi a terceira maior causa de mortes no mundo, perdendo para o tabagismo ativo e para o consumo excessivo de álcool. A nova lei de licitação que será lançada pela Prefeitura de Belém irá ofertar 2.800 vagas para a operacionalização do serviço de mototáxis. Esta licitação servirá para adequar a lei municipal aprovada em abril deste ano, que altera alguns parâmetros da atividade de transportes por mototáxi. Entre as principais mudanças definidas na nova lei estão o aumento no tempo do contrato de prestação do serviço de mototáxi, passando de dois para seis anos, podendo ser renovado por igual período. Além de facultar ao mototaxista a inclusão do condutor auxiliar. Também em relação ao veículo, houve alteração na potência máxima permitida, que antes era de 125 cilindradas até 150 e passou a ser de até 190 cilindradas. O Brasil possui a maior carga tributária do mundo e já está em vigor em todo o país o aumento do PIS com fins sobre os combustíveis e estudos do DIEZ e PARA apontam com base em informações da Agência Nacional de Petróleo que mostram os aumentos foram generalizados para o consumidor para esse. O pacotaço do governo federal entrou em vigor no dia 21 de julho deste ano e elevou as alíquotas do PIS com fins sobre os combustíveis. E ficou assim, 41 centavos por litro de gasolina, 21 por litro de óleo diesel e 20 centavos por litro de etanol. O aumento dos combustíveis, de uma maneira geral, tem efeito dominó na economia. Porque de primeira monta pega as pessoas que têm veículo, que vão abastecer. E já vindo em queda esse abastecimento em função da alta do preço da gasolina, que era do poder aquisitivo. Então, na hora que você tem uma carga tributária a cavalar, recaindo sobre todos os combustíveis, há uma precipitação ainda maior. De primeira leva vai acontecer de novo o impacto em quem tem veículo e no segundo montante pega toda a sociedade. Essa é uma realidade ruim para o consumidor, porque tudo acaba encarecendo. Na hora que ele se dirigir ao supermercado, ele está pagando um percentual também bem mais alto para adquirir alimentos. Isso, no caso lá, serviços também deverão ser impactados. Então, de uma maneira geral, ela tem o efeito dominó. Ou seja, todo e qualquer item da economia, que de alguma maneira o cidadão vai ter a oportunidade de estar usando, ele será impactado em função do aumento da energia. Não é apenas o combustível que está mais caro. A energia também vem mais alta a partir de agosto. Tudo junto não permite ao consumidor driblar a situação. O aumento da energia, você não consegue fugir. Se você desligar toda a sua casa e ficar no escuro, você vai comprar alimentação em supermercados ou em qualquer outro local. Lá vai estar carimbado o preço, porque houve repasse do setor empresarial para esse preço. Então, você não consegue fugir. Por isso que a gente afirma que tem efeito dominó. E sobre a energia, o reajuste veio para ficar. No aniversário da privatizada, todo mês de agosto, há um reajuste da energia elétrica potencializado. Além desse fato, você tem, em determinada época do ano, a questão das bandeiras tarifárias, que nesse exato momento nós estamos com bandeira vermelha. O que é uma injustiça para nós no Pará. Porque a bandeira vermelha, ela é colocada em função de aumento do consumo de energia elétrica, provocado principalmente pelo aumento de custos em função de geradoras. E agora vamos falar sobre o código de postura. 250 pontos este ano foram notificados por obstrução de vias públicas. Os motivos foram os entulhos. Segundo a Secretaria de Saneamento, os casos podem gerar multa de até 600 reais. Usar a via pública para descartar entulho e armazenar materiais de construção, fechando a passagem de veículos e pedestres, é infração grave, sujeita a penalidade prevista no Código de Posturas do município de Belém. Neste ano, de acordo com a Cezã, foram aplicadas 250 notificações por obstrução do passeio público. A Lei nº 9.605, de 1998, é mais rigorosa com quem surge a cidade, cometendo crime ambiental. Neste caso, é estabelecida prisão em flagrante e multa que pode chegar a 50 milhões, dependendo do local e do tipo de material descartado. O cidadão que se sentir lesado em caso de despejo irregular de lixo ou entulho, pode o denunciar pelo Disque Cezã, no número 156. A ligação é gratuita e deve ser feita a partir de telefone fixo. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Nos últimos 10 anos, o brasileiro ficou mais obeso. Farmácias devem ter o descartômetro de medicamentos vencidos ou fora de uso. Amigas do peito realizam um trabalho de informação sobre o câncer de mama. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar novamente de saúde. Uma pesquisa do Ministério da Saúde indica que nos últimos 10 anos, o brasileiro ficou mais obeso. A prevalência da obesidade passou de 11,8% para 18,9%. A pesquisa consultou 53.210 moradores das capitais brasileiras. A principal constatação é o aumento do número de obesos, que vem crescendo desde 2006. Então a pesquisa está completando 10 anos agora em 2016. E a gente tem visto que anualmente esses números vêm aumentando. Então isso se deve a realmente um aumento do número de pacientes obesos e pacientes com sobrepeso ou excesso de peso. E também a maior procura aos serviços de saúde. Então com isso a gente faz mais diagnóstico. A pesquisa mostrou que o peso aumenta de acordo com o avanço da idade. E muitos são os fatores que podem levar à obesidade. Você pode ter uma predisposição genética, né? Então você avalia se o paciente tem casos familiares. Isso já indica que ele tem uma chance um pouco maior de evoluir com a obesidade. Mas sem dúvida os hábitos de vida estão relacionados com o ganho de peso. Então basicamente a alimentação, os hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos. Marília faz tratamento no Hospital de Ambitar, referência em doenças de obesidade no Pará. Ela se encaixa no percentual de 54,4% de obesos do Estado. Hoje ela pesa 55 quilos a mais do que seria seu peso ideal. E está se preparando para a cirurgia bariátrica. Na verdade a cirurgia nos ajuda a reduzir, na verdade. Se a gente não conseguir trabalhar depois com a mente, com a alimentação, o exercício físico que é que eles nos induz a fazer isso realmente, nos orienta, a gente não vai conseguir realmente chegar em lugar nenhum. No tratamento de Marília, uma das prioridades é a saúde mental, que inclui mudança de hábitos e horários. Procurando mexer mais com o psicológico, né? Porque na verdade a redução de peso, tu tens que trabalhar atualmente. Se tu não conseguir trabalhar isso, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então primeiro trabalhando com o atendimento dos especialistas, que são o psicólogo, o endocrinologista, essas áreas aí que é que nos ajuda antes de fazer a cirurgia, que é importante. As doenças ligadas à obesidade também apresentaram aumento. O diagnóstico do diabetes passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. Também foi de pouco mais de 3% o aumento de pacientes com hipertensão, que passou de 22,5% para 25,7% em 10 anos. A obesidade está relacionada com uma série de doenças. Então a gente poderia começar a enumerar diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, gordura no fígado. Então existem uma série de doenças, inclusive neoplasias cânceres, associados à obesidade. Então é uma doença bastante grave que gera outras doenças. Para que uma pessoa não desenvolva doenças como obesidade, diabetes e hipertensão, é preciso controlar o peso, aliando uma alimentação saudável à prática de atividades físicas, ao mesmo tempo em que se cuida da saúde da mente, para enfim poder perder o medo de subir na balança. Dona Wanda não tem mais medo da balança. O peso está em dia com exercícios de rotina e alimentação saudável. As atividades dentro de casa, vou para as consultas da minha mãe, consulta minha, colégio dos meninos, né? Tudo andando. Vou para a feira. E como é que está a sua alimentação? A minha alimentação é boa, não como muita gordura, só comida saudável mesmo, carne, peixe, camarão. E não é só a obesidade que precisa ser combatida. A pesquisa mostrou que o sobrepeso aumentou em 11,2% nos últimos 10 anos, sendo uma realidade de mais da metade dos adultos das capitais brasileiras. A primeira coisa é você ter o diagnóstico, né? Então você fazer uma avaliação antropométrica e ter o diagnóstico ou de excesso de peso ou de obesidade. A partir daí, você precisa reeducar os seus hábitos, você precisa aprender novos hábitos alimentares, se adequar a esses novos hábitos, o que é um grande desafio, e iniciar um programa de atividade física regular. O estado do Pará já soma quase 30 mortes de policiais militares. Os dados são da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar e refletem no aumento da violência em nosso estado. De acordo com a associação, houve um aumento de 11,53% de casos de homicídio e latrocínios contra PMs registrados entre este ano e o ano passado. Neste ano, 29 policiais militares foram mortos. No ano passado, por exemplo, o número de policiais mortos de forma violenta chegou a 26 casos. Considerando os dados deste ano, obtém-se uma média de um policial assassinado a cada 10 dias. Dos 29 militares assassinados em 2017, no Pará, pelo menos seis foram mortos dentro da própria casa ou quando estavam próximos de suas residências. As estatísticas também mostram que entre janeiro e outubro deste ano, pelo menos quatro policiais militares foram vítimas de latrocínio e dois morreram em confronto com bandidos durante o serviço. Técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Pará realizam, até hoje, uma votação simulada que faz parte dos testes de software e hardware nas urnas. E, de acordo com o TRE, o processo é necessário para garantir a funcionalidade das urnas e minimizar possíveis problemas no pleito de 2018. No simulado, servidores da Justiça Eleitoral do Pará realizam os procedimentos normais de uma votação. O assunto em votação é fictício, porém, no procedimento, é real e os resultados serão transmitidos ao Tribunal Superior Eleitoral. E, por meio do sistema interno, será possível acompanhar se houve alguma falha no processo. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para esta sexta-feira, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura deve se manter firme durante todo o dia. Já à noite, não estão descartadas chuvas. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 33 graus. Já em Altamira, no sudoeste paraense, o céu se mantém coberto durante todo o dia. Algumas nuvens devem aparecer, mas nada que provoque chuvas. Mínima prevista de 25 graus e máxima de 35. Em Rio Branco, capital do Acre, a meteorologia prevê um tempo estável durante toda a sexta-feira. Mesmo com o céu encoberto, não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 26 e 33 graus. E agora vamos falar da coleta de medicamentos vencido. Por lei, agora todas as farmácias, sejam públicas ou privadas, devem receber medicamentos sem uso ou fora da validade. A lei é municipal e busca reduzir os prejuízos ao meio ambiente e a saúde do descarte irregular de medicamentos. O processo de incineração de medicamentos já é feito tanto pelo poder público quanto por empresas privadas, mas só para os medicamentos dos estabelecimentos. Com a lei 9.268 aprovada no início deste ano, esses estabelecimentos devem também recolher e fazer esse procedimento com os medicamentos que a população deixar nas unidades de descarte. É uma lei municipal, foi publicada no início de janeiro, passou a vigorar agora no final de abril, que é obrigatório que todo estabelecimento que tenha farmácia, todo estabelecimento de farmácia, seja ele público ou privado, tenha o descartômetro. Quer dizer, quem fornece, quem vende, tem que recolher o que sobra. O descarte feito de forma regular nos descartômetros também será fiscalizado. Bom, a fiscalização vai se dar principalmente pelas áreas de vigilâncias sanitárias da Vigilância Saúde da Prefeitura e do Estado, que eles são os responsáveis realmente por fazer essa fiscalização sobre o medicamento que não está em uso, sobre o medicamento que está vencido a responsabilidade da vigilância. Os agentes de saúde também irão trabalhar a educação da população de modo a mudar o hábito do descarte irregular. Se a gente não educar, a gente vê pela criança, né? E nós, enquanto adultos, a gente tem a questão do eu já tenho esse costume, para que eu vou mudar? E a gente tem que se habituar, de fato, a fazer essa educação, a introspectar essa necessidade de eu fazer um descarte ecologicamente correto. Eu não sou médico, eu não estou necessitando desse medicamento, então para que eu vou ter esse medicamento em casa? Para que eu vou jogar no lixo? Para que eu vou jogar no esgoto? Para que eu vou jogar no vaso? Para que eu vou, de fato, jogar no meio ambiente? Porque eu tenho população que depende desse outro contexto, dos lixões e que vão lá e que vão catar e vão consumir de forma inadequada e vão criar um problema de saúde muito grande. O descarte irregular de medicamentos traz prejuízos para a saúde e para o meio ambiente. Com certeza, e pode levar, inclusive, a óbito, pode ter problemas no meio ambiente, ter problemas com animais domésticos, problemas com os seres humanos, é um problema, de fato, de saúde que pode ocasionar uma doença e até uma intoxicação. Marcela trabalha na Unidade de Estratégia da Saúde da Família. Lá não terá o descartômetro oferecido pela SESMA porque não tem farmácia. Mas como são muitos idosos atendidos, a unidade vai promover por conta própria um descartômetro. Até porque nós trabalhamos com pessoas idosas, pacientes que têm problemas, dificuldades de locomoção, e prevendo isso, facilitando o acesso dessas pessoas até o descarte dessa medicação. Começa hoje o período de solicitação de inscrição para o processo seletivo 2018 da Universidade do Estado do Pará. Este ano, todas as vagas dos 26 cursos de graduação serão disputadas no Procel. Em 2016, foi a última edição do processo seletivo seriado. Serão distribuídas 3.700 vagas nos 16 municípios onde a UEPA está presente. Para concorrer às vagas, os candidatos devem se inscrever no Procel e, obrigatoriamente, realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2017. Os interessados em participar devem se inscrever até 16 de novembro no site da UEPA. O Infocentro do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc, Pará, está ofertando cursos gratuitos de informática básica com emissão de certificado. São 140 vagas. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, os cursos têm duração de dois meses. Já começam na próxima terça-feira. A inscrição deve ser feita até amanhã no Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc, que fica na Travessa Dom Romualdo de Seixas. A inscrição é feita em horário comercial e, para poder concorrer a uma vaga, o candidato tem que apresentar a sua documentação completa. Lembrando que são 140 vagas e que os cursos são distribuídos em turmas tanto no horário da manhã, da tarde, quanto da noite. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Hoje e amanhã, das 8h ao meio-dia, moradores do bairro de Canudos, aqui em Belém, recebem a unidade móvel de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA. Os interessados devem levar o documento de identificação e a carteira de vacinação. Esta será a inauguração do funcionamento da unidade móvel, que tem o objetivo de permitir o acesso mais fácil da população de áreas distantes das unidades de saúde. As vacinas disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A unidade ficará estacionada na segunda de que luz, entre Silva Rosado e Américo Santa Rosa, no bairro de Canudos, aqui em Belém. O mês de outubro é marcado por ações de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Aqui em Belém, a Associação Amigas do Peito realiza um trabalho de informação e assistência às mulheres acometidas com a doença. Assistir, orientar e promover ações de apoio às mulheres com câncer de mama. É este o trabalho da Associação Amigas do Peito. Que reúne mulheres que querem fazer a diferença. A Associação Amigas do Peito Pará, né, virou uma entidade em 2016, porque antes era um grupo, o grupo Amigas do Peito Pará. E aí nos legalizamos porque a gente via que, como grupo, a gente não tinha força política, né, para fazer políticas públicas aqui dentro do Estado. A gente trabalha com essas políticas para a melhoria da oncologia dentro do Estado do Pará, que é um Estado muito carente, que demanda muitas mulheres doentes, né, de câncer de colo de útero e de mama. Me juntei à Associação Amigas do Peito Pará para tentar fazer a diferença na vida de muitas pessoas, que é o que está acontecendo, né. A gente realmente está fazendo a diferença e unidas cada vez mais, fortalecendo isso, conseguimos cada vez mais ajudar essas assistidas, né. É para isso que a gente cada vez está mais forte. No mês de outubro, rosa é a cor da esperança. E aqui na Loja Rosa, a Associação Amigas do Peito tem exatamente essa missão, a de promover esperança e a de mostrar a todas as mulheres que o câncer de mama tem cura. A Loja Rosa é um espaço aqui de sinalização, né, no mês de outubro, né, para as mulheres tomarem consciência da necessidade de fazer os seus exames de prevenção, né. Somente a mamografia se pega a doença em uma fase inicial, né. Então, assim, a gente precisa que essas mulheres façam os seus exames, né, para não serem acometidas com a doença. Liliane é uma das voluntárias da Associação. Ela faz o tratamento do câncer de mama há 10 anos. Eu tive dois tipos de câncer. O primeiro câncer eu tive em 2007. Fiz o tratamento durante 5 anos. Após 7 anos, eu descobri o outro câncer do lado esquerdo. Fiz a retirada da mama total, das duas, e ainda estou no tratamento do segundo câncer, né. Na região norte, o câncer de mama é o segundo mais prevalente, ficando atrás somente do câncer de útero. Ambos têm cura, principalmente quando feito o diagnóstico precoce. Fiz o autoexame em casa, né, tomando banho, né, fiz o autoexame. Eu mesma me descobri que eu estava com nódulo na mama. E fiz o meu autoexame e fiz depois, procurei um médico, um astologista. Fiz através de uma ressonância magnética, foi que deu o laudo, deu positivo. Fiz uma biópsia e também deu positivo. Câncer de mama, você não tem, na verdade, como prevenir. Você vai pegar ele numa fase inicial. E estando numa fase inicial, você tem 95% de chance de cura. E o colo de útero, a gente tem 100% de cura. Então, mulheres, se cuidem, se tratem, se toquem, conheçam o seu corpo, o seu seio. A gente precisa se olhar, a gente precisa se amar. E a loja Rosa da Associação Amigas do Peito está localizada no quarto piso do Boulevard Shopping, na Avenida Visconde de Sousa Franco. E quem se apresenta hoje no Círio Musical é o Grupo Rosa de Saron. A apresentação começa a partir das 19h30, com transmissão ao vivo da Rede Nazaré de Televisão. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou entrevistas, envie para o nosso WhatsApp, o número é 9880234444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã, na próxima edição. Até lá!